Festival de Artes Integradas Cinema Circo Música Fest Cine Amazônia Itinerante A região do Alentejo na cidade histórica de Évora recebe mais uma vez o projeto cultural brasileiro Fest Cine Amazônia Itinerante Essa é a quarta edição do festival em Portugal O projeto nasceu na Amazônia Brasileira no ano de 2003 e aproxima os países de língua portuguesa e os países latino-americanos Évora é o testemunho de diversos estilos e correntes estéticas o que levou a ser escolhida Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco Bom, a importância da realização do Fest Cine Amazônia Itinerante Festival de Artes Integradas que a gente vai estar realizando aqui no dia 10 Primeiro porque Évora é uma cidade histórica Ela tem uma importância fundamental na história de Portugal Segundo, a interação entre os países especialmente Brasil e Portugal os países de língua portuguesa no sentido de interação e de compartilhar um pouco da cultura desses países em matéria de cinema, circo e música Patrocínio BNDES Governo Federal Brasil País rico é país sem pobreza Ministério da Cultura Secretaria do Audiovisual Lei Rouanet Lei de Incentivo à Cultura Apoio Cultural Santo Antônio Energia Parceiros de Mídia Multissoluções Rádio 95FM Ops Comunicação Visual www.rondoneagora.com.br 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 Obrigado.